Minha princesa Chegou o nosso grande dia Contamos os minutos, os segundos e até os milésimos Vivemos esse momento inúmeras vezes de olhos fechados Sonhando com cada detalhe aqui Você, vida, é a mulher dos meus sonhos A mulher com o mais lindo sorriso que eu já vi Sempre alegre, romântica e ao mesmo tempo durona Amor, meu grande amor É, meu primeiro amor Pois foi com você que eu aprendi a amar e ser amada As pessoas dizem que os nossos planos não são os de Deus Então desculpa por dizer que eu não namoraria e casaria com um amigo Mais novo do que eu e bem mais alto Podemos citar várias frases suas aqui, amor Mas eu vou citar aqui o mais escuto e que sempre dá uma risada dela Amor, tô varada de fome Eu quero dizer que eu não posso prometer que não vou me atrasar Chegar cedo hoje foi épico Mas posso prometer que vou melhorar a receita do nosso almoço de maracujá Não vou prometer que vou tirar o celular do silencioso Mas prometo que vou me sentar e ser sua DJ enquanto você lava a moto E por fim, e pro resto de nossas vidas Eu prometo que vou cuidar do nosso amor E dizer eu te amo E te provar isso hoje, amanhã e sempre Eu te amo Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor O que é isso?